Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo para o segundo dia da nossa novena dedicada a São José. Muito obrigado a você que está fazendo os 30 dias com São José, mas ao mesmo tempo começou a nossa novena. A novena é muito importante porque é uma preparação para a solenidade de São José, que a igreja celebra no mundo todo no dia 19 de março. A igreja também celebra São José no mundo todo, no dia 1º de maio. São José, trabalhador. São José, operário. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos meditando cada dia uma característica diferente de São José. Hoje nós vamos falar de São José, Pai acolhedor. Oração a São José Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata, diante do trono de Deus. A vós confio todas as minhas intenções e desejos. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão. A obter todas as bênçãos espirituais, por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, ao confiar-me aqui na terra, ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçaio em meu nome, beijai por mim o seu delicado rosto e pedi-lhe que me devolva este beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São José, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, segundo dia da nossa novena. São José, Pai acolhedor. Quando nós falamos em São José, Pai acolhedor, nós deveríamos até ampliar esta reflexão. São José é Pai acolhedor. São José é um esposo acolhedor. São José é um filho de Deus acolhedor. Por que é um filho de Deus acolhedor? Porque ele acolheu o plano de Deus, mesmo não entendendo totalmente. Por que São José é um esposo acolhedor? Porque ele acolheu Maria, acolheu Nossa Senhora, mesmo sem ter certeza total no início. que ela estava grávida, mesmo sem ser dele, que ele não entendia e aceitou, acreditou no plano de Deus. Acreditou na sua esposa, um pai acolhedor, um esposo acolhedor. São José é também um filho de Deus acolhedor. Quando nós falamos de pai acolhedor, muitos dos que nos acompanham agora são pais, muitos são avós. Muitas vezes você oferece, talvez na maioria das vezes, oferece o melhor para o seu filho. Educação, dinheiro, carinho, oferece muitas coisas. E aí em alguns momentos você percebe que os frutos não são do jeito que você queria. Quantos pais que têm filhos presos, filhos nas drogas, filhos que têm um caráter que é duvidoso. Filhos até em uma opção afetiva, uma opção sexual que é contrária aos ensinamentos da igreja. O padre, se vai falar muito, acaba até levando um processo, abrindo um parênteses. Nós vivemos em uma sociedade onde todo mundo é livre, todo mundo deve ser respeitado para expressar ou por expressar aquilo que acredita. Por que nós católicos não podemos nos expressar? Por que a Bíblia, que é um livro que berçoa a civilização, a cultura, principalmente do Ocidente, não pode ser mais apresentada? Logo no começo da Bíblia, Deus diz, criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Os dois deixarão a sua casa e serão uma só carne. Deus criou o homem e a mulher e os dois serão uma só carne. Fechando parênteses. Principalmente nessa situação, você que é pai, você que é mãe, você tem todo o direito, você tem até o dever de expressar a sua opinião, de corrigir e ensinar o seu filho. Filho, esse é o ensinamento da igreja. Filho, esse é o ensinamento dos seus pais. Filho, é isso que nós desejamos para você. Filha, é isso que nós desejamos. Filho, filha, foi para isso que nós te criamos. Filho, filha, é isso que nós acreditamos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É assim que nós pensamos. Nós não podemos, para educar, agora ficarmos algemados. Nós não podemos agora, para educar, ficarmos com medo de consequências e sem nos expressar. Então, aqui duas coisas. Primeiro, quem ama, educa. Quem ama, educa. A omissão, a covardia é sempre o caminho mais simples, mas que lá na frente será o caminho que levará a muita frustração, a muita dor e muitas vezes será tarde demais. O que você vai fazer? Cada um vai saber a forma correta de fazer isso. Não é brigar, não é fazer loucuras. Você sabe, não é bater, mas você vai deixar muito claro. Filho, filha. E aí cada um conhece o seu filho, cada um sabe a forma de falar isso. Você deve, você precisa. Nós acreditamos que esse é o caminho correto. E aí você apresenta. Aqui em caso de afetividade mesmo, tem muito pai, muita mãe. Quem que quer ter um filho numa situação dessa, uma filha numa situação dessa? Então, nós temos o direito de nos expressar. E veja, tem pessoas que têm tendências, e o padre não entra em muitos detalhes, mas você está entendendo o que o padre vai dizer. A igreja não diz que ter tendência é pecado. Ter tendência não é pecado. O pecado é você consumar atos. O pecado não, a tendência, seja qual ato moral que for, a tendência a beber, a tendência a fumar, a tendência a roubar, isso não é um pecado. O pecado é quando aquilo começa a se tornar um ato, começa a se tornar um costume, começa a se tornar atitudes concretas na sua vida. Aí tem o pecado. Então, a igreja não condena pessoas que têm tendências. A pessoa não condena. Eu, quando eu vejo uma mulher bonita, eu tenho tendência de querer ir lá e dar um abraço e querer começar a conversar. Mas eu não sou um animal no pasto que faz aquilo que tem vontade. Eu sou um ser humano guiado pelo Espírito Santo, que tem os dons do Espírito Santo, e que tem discernimento de saber o que é certo e errado. Então, eu vou pensar, isso é segundo os ensinamentos de Deus ou não? Não é. Eu sou padre. Deus me criou para o celibato. Eu sou casado com a igreja. Eu tenho uma aliança. Eu não vou fazer isso. Então, você vai ensinar para o seu filho o que é certo e o que é errado. Você vai se expressar e você vai dizer isso. Filho, independente do que você fizer, independente do que acontecer, você é nosso filho e nós te acolhemos. Entendeu? Nós não concordamos, nós não gostamos, e aqui seja o exemplo que for, mas nós te acolhemos. Por quê? Porque um dia essa pessoa vai cair em si, o pecado não traz alegria, o pecado é uma máscara que nós colocamos. Na verdade, o pecado não traz alegria, um dia essa pessoa vai cair em si, ela vai voltar, e se você estiver com os braços abertos, um dia essa pessoa, quando ela não tiver nada, estiver comendo a lavagem dos porcos, ela vai lembrar, em casa eu tenho um pai e uma mãe que me ensinou o que é certo, que me ensinou o caminho da felicidade, eles estão com os braços abertos. Eu tinha colegas de seminário, um outro exemplo, e depois vem a bênção. Eu tinha colegas de seminário, pais de outra religião, que pais falaram, não aceito que você vai para o seminário. Teve colegas de seminário com 11 anos de seminário, depois no dia da ordenação, o pai e a mãe não foram. O rapaz teve que entrar com mãe de outro colega. Imagina, imagina que isso, que absurdo, porque era evangélico, porque era protestante. Evangélico é protestante, é judeu, é budista, é muçulmano, é macumbeiro, ou seja, que foi a seu filho, como que você não vai entrar numa ordenação com seu filho num piso na igreja católica? Vocês estão entendendo o que o padre quer dizer? Então é a mesma coisa a seu filho. Eu lembro meu pai e minha mãe, o meu pai disse assim, Filho, nós achamos que não é a hora de você ir para o seminário. Nós achamos que você deve estudar, que você tomou uma decisão muito rápida, que você está precipitado, que você deve pensar mais. Porém, se você quiser, nós aceitamos a sua decisão. Vai, você tem a nossa bênção. Um dia, se você quiser voltar, volte para casa, as portas estão abertas. Viu? É assim que você deve agir. Você vai dizer o que você pensa, vai aconselhar e vai dizer, as portas estão abertas. Tome a sua decisão, porque eu não sou o seu dono. Você não é proprietário meu, você é meu filho. Mas antes de ser meu filho, você é um filho de Deus. E Deus lhe fez a imagem e semelhança dele com livre arbítrio. Então você que é pai e você mãe, você precisa ser educador, firme, claro, corajoso, covardia, duas coisas que são características das mais nobres do ser humano. Guarde no seu coração. Duas características das mais nobres do ser humano. Duas com C. Caráter e coragem. Um homem sem coragem é um desastre. Uma pessoa sem caráter é um desastre. Então você precisa ter caráter, precisa ter coragem. Caráter e coragem. E você precisa ser acolhedor. Receba, e eu digo isso até com uma certa emoção, digo mesmo com uma certa emoção, receba o abraço do padre. Se você vive um drama, conte com as minhas orações. Não precisa citar exemplo, não precisa entrar em detalhes, mas se você quiser, o padre vai ler os nomes e vai rezar. Coloque o nome de uma pessoa que você sabe que está em uma situação que precisa de oração, ou filho, ou neto, coloque só o primeiro nome, se você não quiser expor muito, tá? Que Deus te abençoe. Tenha caráter, coragem e seja acolhedor como São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em sonho um anjo de Deus, pura luz, contou quem seria o Pai de Jesus. Justo, seguro e firme na fé, por amor aceitou a missão, São José. Em silêncio, louvando a Deus com fervor, sincero e leal, sempre pronto a servir. Carpinteiro humilde na terra, um bom pai, cuidou de Maria sem nada a pedir. Na imensa presença de Deus, queremos Teu exemplo seguir. Filhos sempre dispostos a ouvir, pais melhores havemos de ser. Na imensa presença de Deus, queremos Teu exemplo seguir. Filhos sempre dispostos a ouvir, pais melhores havemos de ser. Em silêncio, louvando a Deus com fervor, sincero e leal, sempre pronto a servir. Capinteiro humilde na terra, um bom pai, cuidou de Maria sem nada a pedir. Na imensa presença de Deus, queremos Teu exemplo seguir. Filhos sempre dispostos a ouvir, pais melhores havemos de ser. E um grande banquete no céu. Vamos ter... 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 Vamos ter...